Fala galera, tamo de volta para mais um vídeo, e desta vez trago para vocês o download do DLS19 versão 6.07 Última atualização com todos os jogadores desbloqueados e dinheiro infinito Download completo do APK ou BB Data na descrição do vídeo via Mega E caso você não saiba como instalar um mod desses estarei deixando um link na descrição de um vídeo que mostra passo a passo de instalação de qualquer mod de DLS Como vocês sabem o DLS acabou de ser atualizado então resolvi trazer esse Mega Mod para vocês E podem ficar tranquilos que o modo online está funcionando perfeitamente Porque essa é a versão mais recente Então já peço a você que deixe seu like e que se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo do canal Agora fiquem com o resto do vídeo Tamo junto falou vifui Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL